Oi pessoal, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é mais um Arrumando a Mala, ai meu Deus, eu vou pra Lima Pra quem não sabe, Lima é a capital do Peru e eu sou completamente apaixonada por aquele lugar, amo cada cantinho É tanto que eu tô indo pela terceira vez, só isso, nada mais Então gente, pra quem não sabe, o Peru tava fechado, né, com as fronteiras fechadas, reabriu há um tempinho atrás Assim que reabriu eu já comprei a passagem porque eu sou pessoa ansiosa, abriu no dia, eu comprei a passagem no outro dia É gente, eu sou assim, correndo risco de fechar de novo, mas eu não me aguento gente, eu sou pessoa ansiosa Então, eu vim arrumar a mala aqui com vocês, mas quero dizer que eu estou um pouco apreensiva porque a temperatura está esta aqui Eu não sei como vai estar de dia, claramente sim, não dá pra saber muito bem, sabe Mas a noite vai estar um friozinho e de dia um calorzinho, o que acontece é que eu vou fazer uma mala mista Então, não sei o que eu faço, mas vamos lá Como vocês podem ver, esse é um tipo de pessoa muito minimalista Que separa só as roupas essenciais Eu coloquei aqui todas as roupas que são assim, mais novas, né, mais bonitinhas Roupa de calor, roupa de frio, como eu falei pra vocês, eu vou ter que fazer uma mala mista Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou arrumar aqui e no final eu mostro pra vocês Gente, onde que está aquele tanto de roupa que eu mostrei pra vocês? Consegui comprimir tudo nessas sedinhas Nessa daqui eu coloquei só partes de baixo, né, as bolsas ainda estão ali que eu não vou arrumar Eu deixei essa capa porque ela ficou meio sobrando por aí, então coloquei ela Shorts Nessa menor eu só coloquei camisetinhas Coloquei esse cropped, coloquei camisetinhas assim, ó Tipo topzinho, sabe? E essas camisetinhas aqui de gola alta Aí aqui, nessa necessaire, é uma necessaire só pra guardar roupa íntima, sabe? Então eu coloquei aqui sutiãs Ele fica assim, pezinho, então não amassa Aí aqui nessa bolsinha que fica grudada na necessaire Eu coloquei máscaras E aqui eu coloquei meias Nesse saquinho aqui eu coloquei só calcinhas mesmo E nessa bolsa aqui, eu coloquei roupas de dormir Blusa térmica Baby dollzinhos Meias, sabe? Que a gente usa no frio E essas meias aqui, tipo que tem uma mantinha dentro E meia mesmo pro pé E de necessaire eu coloquei isso, gente Eu sei, é um exagero Mas deixa eu explicar pra vocês Eu prefiro levar várias necessaires pequenas Com os produtos categorizados Tipo corpo, cabelo, banho Bem separadinho Uma pequena pra cada um Do que levar uma necessaire gigante Com tudo misturado, entendeu? Eu prefiro Eu me encontro melhor assim nas viagens Otimizo o meu tempo Então eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês Pra vocês entenderem melhor Vamos começar pela mais simples Aqui eu coloquei um saquinho só absorvente diários E um absorvente Só uma unidade Porque eu não vou estar mestrada na viagem Então não preciso levar vários Nessa daqui eu coloquei um saquinho só com produtinhos assim Meio que, sabe? Sem categoria Aqui é pra mim fechar os produtos que eu comprar lá Pra não ter perigo de vazar na mala Esse daqui é um pra tirar pelo Aqui eu tenho cabides Esse fica bem grande Geralmente os hotéis não dá pra tirar o cabide O cabide é fixo Ele não tem esse ganchinho aqui Então eu gosto pra pendurar alguma roupa que a gente lave Ou alguma roupa que a gente não queira que amasse Nessa daqui eu só coloquei remédios E aqui eu tenho remédio pra gripe Tenho remédio pra gastrol, né? Pra gastrite Remédio pra dor na urina Pra infecção urinária Aqui eu tenho remédio antigases Esse daqui é O único remédio que o meu marido usa Aqui eu tenho remédio Puder de barriga Claro, tem que se prevenir, né? Gente, eu vou pra outro país Então é claro que eu vou, tipo, prevenir ao máximo que eu puder Lá tem remédio Eu sei disso Que lá tem farmácia Mas eu prefiro levar os meus, sabe? Que eu já sei que funciona Aqui é remédio pra afta Pomadinha pra afta Esse daqui é band-aid, né? Como vocês sabem Esse é um remédio anti-inflamatório Uma necessiazinha de produtinhos de malte mesmo De unha Aqui tem um removedor de esmalte Uma lixa E um negocinho pra limpar o esmalte Eu vou colocar aqui o esmalte que eu vou estar usando E a base Produtinho de skincare Eu fui bem curtida nos produtos de skincare, sabe? Eu acho que eu fui Aqui eu coloquei uma pinça Não tem nada a ver com nada, né? Mas coube aqui, eu coloquei Aqui tem um tônico Meu Deus Esse negócio tá vazando, senhor amado Negócio de 300 reais Não presta a embalagem Pra vocês verem Tem um aqui hidratante pro rosto Outro hidratante pro rosto Tenho aqui esses adesivinhos Que são gel secativo pra acne Hidratante labial Hidratante por área dos olhos Eu uso hipoglose como hidratante Por área dos olhos Acho que fica maravilhoso Os olhos ficam super, super hidratados Eu não acredito que esse negócio A roda remona aqui dentro, ó Ô, que ódio Tudo do meu lado Esse daqui é um removidor de cravos Da Rica Que eu tenho Uma máscara refrescante Que é tipo assim Mais hidratante E uma máscara que é de carvão ativado Essa é vermelhinha Eu tenho meus produtos pra cabelo Aqui tem minha escova pra cabelo Aí aqui eu tenho O produto da Kerastase Aqui eu tenho um bobs Um bobsinho que eu uso Pra colocar na franja Gosto que dá volume na franja Então eu levo só um Porque é só pra franja Aqui eu tenho um shampoo a seco Em miniatura Não pretendo usar shampoo a seco Pretendo lavar o cabelo todo dia E aqui eu tenho Óleo Reflexão da Vela Assim aqui Eu tenho os meus produtos corporais Aqui eu tenho Refil Do hidratante Lili Absolu Acredito que quem vai usar esse aqui É só meu marido Porque eu já tô levando esse Que é o hidratante acetinado do Lili Junto com o perfume Lili Porque eu quero andar com um cumbinho Sabe? Cheirando igual Esse daqui são hidratantes Que eu vou usar provavelmente à noite Hidratante pras mãos E hidratante corporal também E aqui eu tenho duas amostrinhas de perfumes Esse daqui é o Free Hugs Que eu pretendo usar à noite Pra dormir Pra dormir cheirosinha, né? Aqui eu tenho as minhas 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 Sacolinhas Soquinhos Que... De produtinhos Para o cabelo Eu sei, gente Não sou exagerada Mas eu gosto de ver tudo organizadinho Bonitinho assim E eu gosto de ter opções também Então aqui eu coloquei brisilinhas Essa brisilinha é pequenininha Aqui tem elástico pra cabelo Esse daqui é tipo um lenço Fica lindíssimo Esse daqui é um da Shein Que eu quero usar Com um vestido Esse daqui são tiaras, gente Vou levar essas três tiaras aqui Uma mais douradinha Meio marrom Outra branquinha E outra rosinha A gente promete Nessa eu coloquei O meu sacador Mini sacador Coisinha mais fofa E uma mini prancha Porque eu amo Deixei essa por último, gente Porque é a necessaire maior Que nós temos por aqui Essa aí é a necessaire de banho Aqui nós temos Dental Protetor pra vaso Sabonete neutro Protetor pra escova Presta barba Chaguante bucal Aqui eu tenho todos os refis Dos produtinhos Mas vocês podem se perguntar Caramba, como você vai saber Qual é cada produto? Mas pela textura E pelo cheiro, gente É só sentir E eu lembro também O que eu coloquei Aqui eu coloquei Shampoo Nesse daqui eu coloquei Máscara pro cabelo E esses tem um cheiro bem forte Então dá pra diferenciar E aqui Eu coloquei o que Que eu agora não lembro Se eu senti o cheiro Aqui tem Sabonete líquido pro rosto Não fala aí, gente Que eu sabia Pelo olfato Meu olfato é muito bom Eu tenho memória afetiva Com perfume Esfoliante pro rosto E nesse daqui Eu tenho Cansin Oil Da Banila Col Eu espero que dê Aqui eu tenho Uma presilha E um pompom Esfoliante corporal Dê maquilante pro rosto Também Que é o Cleansing Oil pro rosto Que eu não sei se aqui Ele vai dar conta Então eu levo logo Dois de garantia E aqui eu tenho A mostra de condicionador E shampoo E aqui eu vou testar Esse shampoo Da Kerastase E a mostra também Dessa máscara E por último Uma Um taquinho pro cabelo Gente, viu? Sou bem resumida Só que não Vou colocar nesses saquinhos Aqui de organza Todos os brincos Nesse saquinho Separado Que assim Não corre o perigo De eles se juntarem Criar bolinho Cada um tá em um só Então se criar É bem mais fácil De tirar Eu vou colocar aqui dentro Porque fica mais organizado Gente Eu sabia que eu não ia conseguir Terminar a mala No mesmo dia Hoje já é outro dia Fiz algumas adaptações Na mala Principalmente em relação A roupa de frio Porque eu vi Que o tempo tá só A temperatura tá só Baixando por lá Então acho que eu vou Passar um pouquinho De frio Mas Consegui terminar hoje Tudo certo já E terminei também A bolsinha De maquiagem Vou mostrar aqui Pra vocês Como que ela ficou Então pessoal Essa é a bolsa Que eu vou levar Vou levar essa bolsa Essa necessidade Benefit Em duas partes Gente Tem muita coisa aqui Paleta de sombras Protetor solar Tô levando Essas duas bases Pra fazer misturinha Corretivo Esses dois Que funcionarão Como o primer A vitamina C Da Boticário E o Biang Lenço Protetor solar Tô indo mais rápido Pra mostrar mais rápido Pra vocês Hidratante Cílios Paleta de sombras A Nova Shades Da Mari Saad Esse daqui É um pigmento Clipezinho Tenho que achar o outro E esse daqui Esse daqui Até que o outro E esse daqui Gente Foi uma gambiarra Que eu fiz Com a 12 shades 12 cores Eu tirei Só as 12 Eu só gosto de 4 Então eu tirei As 4 E coloquei aqui Nessa paletinha Bem menor Na verdade Esse aqui é um porta joias Eu tirei A almofadinha Que tinha aqui E colei As sombras Aqui dentro Assim fica bem mais compacta E eu tenho somente As sombras Que eu mais gosto Partindo pra esse lado Vou virar a bolsa Assim pra ficar mais Mais fácil de mostrar Aqui eu coloquei Os da Nina Pó Da Bruna Tavares O Skin Powder Power Cola pra cílios Dois iluminadores O iluminador Da Kuk E da Benefit O iluminador Da Mari Maria Tenho gente Tour Por todos os meus produtos Eu vejo Tour Pela minha penteadeira Dá uma olhadinha Aí no canal Esse vídeo Tá incrível Aqui eu tenho A Bruma Da Nina Secrets É cotonete Assim pra limpar Pincel Aqui tem tipo Esponjinha Aí você deixa o pincel Limpinho Pó Contorno Rololite Aí aqui eu tenho Contorno em bastão Da Make B Máscara de cílios Da Too Faced Essa daqui é uma outra Cola pra cílios Em formato de delineador Ela fica pretinha Também É produto pra sobrancelha Lápis branco Batom Gloss da Mari Saad Delineador da Francine Aqui eu tenho Mais batons Eu sei Gente É um exagero De coisas Para sete dias Mas eu prefiro Ter opções Sabe Aí aqui tem Dois batons Um vermelhinho E um mais nude Aqui eu tenho Sombras líquidas Um batom Da Make Esse é o vermelho É o Rubiu Um lápis labial Outro batom Só que esse aqui Ele é marronzinho Não tenho nenhuma cor Dessas aqui Tá por isso que eu tô Lavando ele Todos os batons Que eu tô levando São cores diferentes Tá bom Um glóizinho Da Too Faced Que aumenta os lábios Um produtinho Para deixar a sobrancelha Mais volumosa Daquilo de Sobrenice E mais um batom Ah e aqui tem Um lapizinho Que ele é Um tom rosa E outro roxo Gente Eu não sei se eu falei Para vocês Mas eu vou levar Duas malas Uma que a companhia Já libera Que é uma de 10kg E outra De 24kg Então eu vou arrumar Essa daqui Primeiro a pezinha E nessa pez eu só quero Colocar acessórios Calçados Bolsas Agora nós vamos montar A mala M E a mala M Ela tem que sobrar Um espacinho Porque na volta Eu vou trazer Bastante coisas É uma viagem Que eu já vou Planejando comprar Então eu não posso Lotar ela de coisas E o peso também Tem que dar Dentro das medidas Que eu quero levar Mais ou menos Uns 10kg Então é isso pessoal Malas fechadas Espero que vocês Tenham gostado De acompanhar Como eu arrumo Elas Como eu organizo Não esquece De se inscrever No canal E acompanhar Também Os vídeos Que eu vou postar Por aqui Vou postar Vídeo Se arrumam comigo Para o aeroporto Vou postar Vlogs de viagem Lookinhos Que eu vou usar Todos os dias Na viagem Vai ter muitos Vídeos por aqui Então não esquece De se inscrever Curte o vídeo E beijos Tchau, tchau 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 Tchau